e aí e aí embora se embora é essa potaria é é é pela última vende Aaaaaaah Pronto mesmo. Vamos ver se alguém aparece. A gente já ganhou já uma vez. Aqui vamos. A missão está no caminho. A missão está no caminho. Vamos entrar. Minha da puta, como ele pode? Eu estou longe pra caralho do cara. Time for some work you work. Eu queria saber como é que pode um negócio desse. Eu estou longe pra caralho do cara. E o cara acerta o vomito em mim. Pior que é demorado mesmo. O que? O vomito vai longe mesmo. Bom. Vem me ver. O pod está seco aberto. Ficou bem. Ficou bem. Um bom dia de trabalho. E todo mundo sobreviveu. Great time. Continue assistindo o que eu faço, ok? O cara vai botar a loja também muito longe. Não arruinem a nossa sorte. Ficou feliz que você conseguiu voltar. Não se torne em nada. Tenha muito. Vamos ver. Como é todo mundo para armadura? Oh, obrigado. Se eu não perder 75% da armadura. Se eu não perder ela enche. 70% ou 75%? Last chance. Eu tenho que power down the pod. Eu nem sabia que isso aqui era aberto essa porta. Eu nunca tinha entrado aqui não. O tempo de descanso é terminado. Volte para trabalhar. Mais Zed em inbound. Oh, ela fecha. Tem um descanso Zed. Eu quero saber uma coisa. É. Ah. Ah. Tem uma pá aqui no chão. Que eu chutei. Cara. E isso é apenas o primeiro curso. O que eu digo. É. 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 Eu acertar a gente. Eu quero saber de onde vem tanta aranha. É. 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 Eu quero saber de onde vem tanta aranha. É. 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 vamos te restockar vamos te ver vamos te ver vamos te ver é muito cético espalhar com as pessoas depende e tem pessoa cara que só de olhar eu já vejo que não vale bosta e e às vezes eu falo tá ligado eu falo assim para aquela pessoa ali não desce não vai ter alguma coisa errada ali as pessoas acreditam aí quando é depois de um tempo a pessoa chega para mim falar rapaz não é que tu acertou aquele bicho era safado velho cara cara de horda tu é sensitivo e algumas vezes eu sou não vou mentir na maioria das vezes deve ter eu tô certo só de olhar todo mundo tem o direito de não acreditar e tal né todo mundo tem pô mas eu já percebi desde que eu era criança eu sou assim quando eu não vou com a cara de uma pessoa tem alguma coisa errada por que a munição acaba na hora que você tá matando o cara só acaba na pior hora eu vou eu vou é isso gente que eu tenho eu corre senha cabeça corre senha perninha desgraça Um maluco perto da cabeça ainda consegue dar uns dois ataques ainda. Ainda dá umas tapas no cara. Se você estiver perto, ele dá duas tapas. Cara, eu não consegui chegar no lugar, vei. Eu tô aqui, porra, na zona. Reloadando. Eu nunca fui muito confiar em ninguém, tá ligado? Eu também não. Tem vezes que eu quero estar errado, tá ligado? Tem vezes muito, cara, tá errado. Isso é normal, cara. Às vezes a gente quer estar errado mesmo pra ter alguém pra confiar, né? Sim. Sim. Eu gosto dessa coisa de ninguém morrer. Perfeito. Eu quero muito, tá errado. Vamos ver como é que vai. Tá um enxerga aqui, é da hora. A arma tem 12 tiros. Se eu usar os 12 tiros... A animação é uma animação por bala. Tem cabimento isso? É um jogo, mano. Bota duas balas, tá carregada a arma. Não precisa botar 12, não. Se tiver 50 munições, vai botar 50 balas. É porque eu quero ser o mais realista, né? E mais também, né? Como é que a gangue está fazendo? Eu estou a fechar o pod. Não exagero. Como estamos todos fazendo a arma? Temos tantos. 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 Ele atirou e matou! Temos tantos. Temos tantos tantos. Dei. Dei. Estou cercado. . as periferam todas as tiros. Márcia fica mais controlada. é muita roubalheira como é que você está com uma arma que lança granada e os caras não morrem não me importo se eu fizer não me importo se eu fizer E o Bostonator toma na Ronda 1! E o Bostonator toma na Ronda 1! O que é que tá ali? E o robô flora da puta! O robô flora da puta! Ah, o que foi a última. Vem no indicado porra. Vem no local. Mas, só tinha perdido escudo. Cara, é muita roubalheira. Você tá com uma arma que lança granadas. Como é que você não... Não listrou os caras? Não pega porrada nos caras. Vem e pegue seus coisos em trade. É roubado, né? É porra! Isso é roubo! Não consigo pegar a arma lá? Eu acho que não consigo não. Não. Deixa eu vender aqui. Tentar pegar. Vendo essa. Tentar pegar a casa ali que tá ali. Deu pra pegar. Deu pra pegar. Deixa eu vender ali. Vem. Retirar frantas. A Verduncia a casa é insegna pra procurar. Poço lá, né? Drão. Mulho estão, cara? Mas isso deve ser um prancado. Será que o Tite consegue resistir a uma bala para a avessa, tá ligado? Também os bichos ali Por aqui não apareceu nada ainda Provavelmente tem um filho morto aqui Só tô ouvindo que apareceu Os cadáveres, o que eu tô fazendo é um Uma montanha O que eles têm contra essa porta? Olha lá, a galera! Agora eles vão! A porta está sendo fechada O que eles têm contra essa porta? A porta está ficando fechada em pedaços. Alguém está caindo por aqui. O que eles estão contra essa porta? Vamos entrar! Veja que está se descarando! Olha que está se descarando! Ha ha! Caralho, Zé da motosserra! Lá vem um Zé da motosserradinha, matei Normal eles têm pouca vida Ninguém morreu naquela época, merda Amo cheque, pessoal Seja feliz que você conseguiu voltar Não se lembre em nenhum Aonde? Bem aqui Onde? Aqui, ó Minha frente, ó Traga os controles de trading e upgrade sua equipa Estamos se sentindo bem, Peter Não tenho não Estou muito pesado Comprei já todas as armas Peguei em munição Cada muniçãozinha dá cento aí Trinta, vinte, cento e vinte balas Peguei três aqui, oxe Abastecido Vai ficar aqui de novo Pode ser Não pode mais Ah, não pode Se bem que não é muito diferente não, né Tem uma doze aqui também Fica desse lado aí, eu fico do lado de cá Fica desse lado aí, eu fico do lado de cá Fica desse lado aí, eu fico do lado de cá Ops Erиваем Eu sei que ele conhece Ops colleagues Agra Ates Co الذo Notí Isto Vem E aí You didn't like that, did you? Ha 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 ha! It's here! Wait a minute, reloading. O que é isso? Eu gosto quando todo mundo faz 1,000 reais. Eu gostaria que eu trouxe uma revista para ler. A última chance, eu tenho que power down the pod. Todo mundo tem enough ammo. Maintain a área de segurança. Depois dessa eu upo o Camacho para o nível máximo. Aqui eles vêm. Party time. E isso é apenas o primeiro caso. Veja que está descarando. Ele está. Felicidade é, como eles dizem. Seja vivo, eles estão nos pagando uma visita. E quando eu estudava o Camacho erra, mano. É, mano. É, mano. É, mano. Isso é irreversível. Isso é tão grave. Escute-se. Escreva-se, Siren. Eu não tenho medo da cara. O que foi que essa mulher disse né? Foi que essa mulher disse, né? Hum, Sardos. A me mandou uma mensagem aqui por que foi que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está passando, né? O que é isso? Estou vendo... Ah, está vendo isso aqui 15 minutos depois, né? Foi mais ou menos Olá amigo, boa noite! E aí? Você ganhou o dinheiro. Agora gastar. Cadê tu, pô? Eu já estou aqui. Eu odeio quando as coisas ficam quietas. Me parece twitchy. É amigo. Tome a área seguro. Tome a ajuda, Jack. Estou bem, obrigado. Boa noite amigo. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Eu não sei se eu não estou aqui. E aí? E aí? E aí? Ae? Cuidado! Um Duque Obrigado Oi Falou alguma coisa? Ai ai Proteger essa área aqui é foda, hein Calma no espeito, filho da puta Calma no espeito 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 Exynon, a área continua segura e segura. A arma só descarrega quando eu estou cercado de mim. A arma só descarrega quando eu estou cercado de mim. Essa puta protegeu aquele viado. A arma é imune à granada. 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 Agora que eu já upei azar, o dinheiro é inútil. É. Queria que eu trouxe um revista para ler. Não sei se eu tenho um... Na época eu sei que eu comprei por 4 reais. Foi 5, sei lá. Foi? Tava em promoção, mas tu pegou. Eu nem tinha... Foi 3 reais. Hã? Foi 3 reais que eu peguei esse jogo. Não sei se foi 3 que eu peguei, 4. Como assim? Isso que vocês falaram, eu digo. Eu nunca vou jogar, mas eu vou comprar. Comentro e upgrade aqui. Ah, um jogo viciante da porra. Legal, jerarcos ali. Fazendo que eu venia. É, sozinho é uma merda. A galera é outra coisa. Todo dia a gente joga isso Bigal, pouquinho mas joga Eita, eu defendei a área Bora antes que venha um monte de bicho, corre! Dinheiro eu nem preciso Eita, eu nem vizinho Estou falando, atualizações de grausos do Epic Nossa, fiquei quase um mês sem abrir a Epic Eu entro no site, antes de pegar um jogo de graça Eu não costumo entrar não Boa noite É o Ren É o Ren ou o Gabriel? Tá escutando alguma coisa aí? É o Ren. Tem um ventilador ligado Tem um ventilador que é na mão É um usino nuclear? Puta Deus Tem um ventilador, tem turbo, é isso? Eu estou morto! Eu estou morto! Eu estou morto! Eu não posso ouvir isso Eu estou morto! Eu estou morto! E agora melhorou? 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 Melhorou! Fila da p... O Spyro não completou um palavrão. Cara, que mundo nós estamos, estamos perdidos. Eu não achei que eu fosse viver para ver... Eu, eu, eu... Eu não achei que eu fosse viver para ver o Spyro cortar o meio de um palavrão. Morre filho de uma puta! Não pode? Quem disse? Eu não posso dizer o nome. O Spyro é meu ovo aí, Spyro. Morre, desgraça. O meu palavras que eu sei, o canal dele cai na hora. Eu não posso dizer essa palavra não. Tem um goloide. Não, é outra pior ainda. Tem um goloide. E tem o... Agora é a última. Depois é o chefe. A Silvio. Ok, pessoal. Não, não é isso não. Pior. Pior, pior, pior. É uma daquelas coisas que o Google não gosta de que vocês procurem. É... Molusco... Molusco, né? Molusco também não pode mais. Não, isso aí não. É uma coisa que não procure mesmo. Eu adoro um pouco de balançar, mas vamos manter nossos olhos abertos, ok? Boa noite, Nath. E aí, Nath, tamo no Killing Floor aqui. Agora vai embora. Caralho. Caralho. Puto maldito. O grande quem? O grande quem? O grande ouro quem? Deixa de ser cu de pica, pô. Para com isso. Zé Ruela do caralho. Aham. Mas foi ou não foi embora? Pô. Decide, pica. Ainda não. Aham. E aí, gente. Por favor, vocês vão ver. E aí. Eu vou ficar assim. Eu vou ficar em cima do muro. Espera aí. Vou tentar. Ô, amigo. Vai rasgar a bunda. Como é que fica em cima do muro aqui na internet? Não sei. Mano, se tu ficar em cima do Spyro fica bom, pô. Deus me livre. Sai fora. Deixa a vida, Spyro. A vida tá pouco. É, você já tá em cima do Spyro. Aí você tá em cima do Spyro, já tá em cima do muro. Ô, amigo. Cadê corre? Corre pra onde, mô? É tudo porque é Night e Spyro depois. É. É. Ficou assim, não é? Fez esse... Fez esse nome aí em inspiração, Night. Deus me livre. Vocês estão andando que nem Giflor, né? São, pô. Quer jogar? Quer jogar, Gabriel? Até meia noite eu posso ficar, que amanhã eu tenho que acordar cedo e trabalhar. Caralho, aranha, que sua porra. Você lembra aquela vez lá que nós jogamos, só vê aranha numa partida? Foi, só vê aranha. É. O Gabriel tava aqui também. Você lembra, Gabriel? Eu tava lá na... Na ilha. Na ilha. Só vê aranha aquela vez. Eu acho que... Às vezes... Eu tava nem na infinita, cara. Eu nem tava nem na infinita, cara. Eu tava nem na infinita. É na infinita que tem essas putaria, entendeu? Essas coisas. Só... Ai, pode ver lascado. Chega logo. Ih, peraí. É lá, é um ventilador, tá? Eu vou começar a jogar os jogos da galera dia 25, hein? É... Até agora, tô... O Demos Test eu vou jogar, viu, Dert? É só tu avisar, pô. Lá no Whatsapp que eu gostei. Vai ser a segunda-feira, sem falta. Eita. 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 Eu só vou jogar alguma coisa. Todo mundo faz esse jogo, mas eu nunca joguei. Uau. Temos Quests. É bom, pô. A fita que mais valorizará a da Capcom. Eu tinha a fita preta do Cine de Fit. Essa eu também tinha. Sim. Ha 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 ha! Por que ele ganhou sua atenção, hein? O Pit é quase uma rapa dessa vez. Ná, ele tá olhando pra mim, pô. Eu nunca gostei, mano, de jogo de luta. Nunca foi meu forte, né? Nem matou ainda. Eu vou usar isso. Qual o Cricinth? O do Super Nintendo. 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 O que é legal. O Super Nintendo também fez um bom trabalho, mas... É que eu nunca gostei muito de jogo de luta, cara, eu não sou fã de jogo de luta. Ah, mas qual é quando eles lançaram? Tinha 0-2, Mortal Kombat estava explodindo... The King of Fighters... World Heroes 1 e 2 do Super Nintendo era bem legal, se fosse... Não, é, tinha muito jogo foda, mano. Eu queria sentir, tipo, era considerado só mais um. Acabou o... Amo check, people. O dinheiro tá, o dinheiro tá no máximo aqui. É aquele Natsuki Crysis também, que é baseado naquele horror. Ah, cara, eu consegui fazer o impossível, eu deixei a pistolinha no máximo, mano. Eu cometi a proeza de deixar a pistolinha no máximo, mano. Eu cometi a proeza de deixar a pistolinha no máximo. Sem contar que começou o início da série 0 também, né? É, então, tinha Star Trek 0, 0-2, véi. Então, e Mortal Kombat estava explodindo, The King of Fighters tava começando a ficar ótimo, e... É, ele ficou sobrando, né, véi. Esses jogos, ele ficou com o... Segundo plano. Mortal Kombat é um... Mortal Kombat é um espírito, né? Lógico que o Mortal Kombat foi um 98. É, 98. Então, mano. O 97 também vim bem pra caramba, véi. Vim doou pra caramba. O 97 é perfeito. Coisas bobas. O 96 a gente estreirou. O 96. O 99 é a melhor versão. Oi? Aquela esquina lá que nem esquina nada, véi. O Mortal Kombat e o Super Nintendo é a melhor versão, né? O que? O que? O que é que ele deixando essas armas? Dando upgrade eu tô reclamando Oh, oh, funciona assim, oh meu O que é isso? 3 dispara e você mata o zero da seta No modo você sozinho, 2 dispara e você mata o zero da seta Cara, se você não aumentar as armas, fica fraca as armas demais E se eu sei fazer isso sem upgrade? De 4 a 5 eu falo Não, mas eu tô falando da função secundária Isso é, porque quando eu peguei a do... Quando eu peguei ele já arranca, mas já arrancava muito mais É, mas... Cadê tu isso, pai? Só aqui Se você jogar sozinho no início, ele mora tudo isso Não, mas é assim, sem upgrade Mesmo sem upgrade você mata esse cê da serra Caralho, ele me matou Não, eu sei o Gabriel, eu presta atenção aí Tem que tentar um teste nisso Boa Eu gosto de carne de caralho 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 Como foi que tu morreu, mano? O cara, quando ele soltou aquele raio... Ah, aquele raio se tirou o escudo Vai tomar no cu Caralho, Bigão Tá vendo? Mas a gente venceu, né? Tô, tô melhor Recuperando ainda Recuperando do que? Da asa Tô, louco Cês não tô sabendo não? Cês não vê... Não vê meu Instagram? Não vê essas coisas? Eu não tenho Instagram Que coisa, amigo? Eu também não tenho Instagram Ah, eu fiz uma orquectomia mês passado Caralho E o que que é isso, Bigão? O que que é isso? É a retirada do testículo completo Caralho, mano Caralho Não é assim, não tem... Quer dizer, tu não tem... Tu não solta... É? Tu pegou... Tu pegou alguma coisa ou...? Ah... 15 anos atrás eu tirei o esquerdo Caralho 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 Desculpa Mas... Automaticamente tu não é homem, mas... Caralho Não É homem, ainda tem umas coisas... Olha o... Olha o que ele vai falar, viado Caralho Caralho A questão é que... Fala aí, Guilherme Mais filhos Não, pô, mas aí só vi... Só vi contagem Mas... Mas tu tá bem, espadinho? Maior do que o normal Puta merda Mas tu tá... Tu tá... Tu tá bem, espadinho? Tu... 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 Tu tá bem? Tu corre algum risco de saúde? E agora tá... Aguardando aí... O final da análise aí da... Mas tu corre algum risco de saúde? Tu tá bem? Então... É... Se for o caso, né... E dependendo do resultado que for... Eu vou te conversar com o oncologista... Fazendo tratamento contra o câncer... E aí vai... Caralho, mano... Caralho... Perda, né? Eu sabia não, pô... Eu não sabia disso não, cara... Eu não... O que é isso que tá acontecendo com a gente aqui, o Bigal? Pelo amor de Deus, velho... É... Ontem... 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 Um amigo do... Um amigo do... Um amigo do... Um amigo do... Caralho, mano... É... Tá tão desgraça acontecendo... Eu tinha... Esse... Esse mês... Esse mês aí... Tá foda pra galera, viu? Tá todo mundo com desgraça, cara... O Spygm... O Spygm... O Robin de C tem uns 300 pau aí... É... Outro foi soltado, virando... Você é o Helio... Nós devemos ter nenhum... Não devemos ter nenhum... Vai... Pera aí, que eu volto já... Porque se o bagulho tá molinho... Tá tudo bem... Todo por mais se endurecer... Mas atenção que o negócio tá ficando feio... Entendeu? Já vai fazer... Vê se não é uma torção... Se o testículo não tá enrolado... Todo... Ó... Que nem... Receita agora... Essa semana passada aí... Um colega meu Teve torção de testículo Do nada Caralho Então assim Já vou reavisar todo mundo Chegou novembro Verifica, vê se tá tudo certinho Tá molinho, tá certinho Vai no médico Vai no urologista, faz os bagulhos certinho Eu deixei De um ano pro outro O bagulho triplicou de tamanho De um ano pro outro Besteirinha minha, de não ter feito os exames anuais Porque eu já vinha fazendo todo ano Eu tive em 2017 E todo ano eu fazia os exames De rotina, e do ano passado pra cá Eu não fiz E aí em julho Deu de emergência Eu parei na emergência O médico olhou, mandou pro urologista O urologista já fez toda a protocolação Pra fazer a cirurgia de emergência De urgência Não de emergência De urgência Nossa Eu não sei nem o que eu falo Não sei Foi por causa disso que você mudou os horários Eu não sei que tá acontecendo O horário eu mudei porque eu tô escutando À noite Tô fazendo alguns cursos Tentei esposa Eu mudei o horário pra de manhã Pra pegar um horário bom A live não fica chata Todo mundo acompanha E até que tá dando um bom público de manhã E o pessoal tem acompanhado no YouTube As lives também Eu vou ver se eu começo a fazer Os inserts e os cortes Começo a colocar só cada jogo Em separado Pra deixar os inserts e os cortes Pra ver se dá um público extra Melhor a zoica É cara Vai dar certo É que nem agora Agora é só tratamento Agora é chegar no médico Levar toda a documentação Mas amiga A operação é só abrir Tirar o bicho Ou corta tudo Então Ela Você abre a virilha do lado Que tem o testículo Tipo Abre um corte De pelo menos uns 5 a 10 centímetros Depende da Do tamanho Do que tá ocorrendo Aí retira Se todo o testículo E o que tiver Assim Vamos dizer Ele avançou Se ele avançou Um pouquinho mais Além do testículo Aí retira E pide Retira toda a parte interna Que é somente do testículo Agora Próstata Essas coisas Fica tudo no lugar Eleição Você pode ter vontade Não tem erro O que não ocorre É de você ter ejaculação Você não tem ejaculação Que merda Melhor isso do que morrer de câncer Mil vezes Olhar no corpo E aí gente Iniciando a live aqui Obrigado A todos os meus divos Que nem Vocês escutam Mas já acabou de responder A minha pergunta Vamos pro Kering Pro Vou começar Outro jogo Você acabou de responder Desculpa começar a live Que já estou meio assim De fazer a pergunta Eu ia chegar nos finalmente Nossa Você acabou de responder Eu vou aqui com o Kering Pro Que o Spire já chamou O Derti chamou também E assim Eu tenho que fazer Ah, conseguiu Vez que vem Vai ter que fazer Avaliação hormonal Pra ver se não está baixo A minha testosterona Vai ter que tomar testosterona por fora Vai ter que fazer um monte de coisa Saiu o médico lá Nos anos de 2010 Já tinha me avisado Se acontecer de você ter câncer E retirar todos os testículos Você vai ter que tomar O hormônio corpóreo Ah, porque os testículos Produzem, né O hormônio masculino É, o hormônio masculino Você vê os travecão aí Tudo Porque rapa fora Os coitados Os coitados das bolinhas E lasca tudo Lasca hormônio Fica doente o tempo todo É, né Quando o cara está com a testosterona baixa Ele fica estressado rápido Ele fica enjoado Fica abusado Se zanga Perde a Fica doente fácil É cheio de coisas Testosteronas Bom, eu só ouvi um tempo A pessoa Ah, tem coisa aqui A pessoa toma hormônio Tem que tomar hormônio Pra manter o equilíbrio Ronal Exatamente Eba A loira está aqui Eeeh Porque aí Pode, né Se for câncer também Pode dar problema De tiroides Da ponte Puxa Muita coisa Dá problema De obesidade Dá problema De depressão É, dá um monte de coisa Vê Vê Procurar na internet Os efeitos colaterais De não ter testosterona No corpo É complicadação A loira está aqui Ah, tá bom Estou vivo Estou jogando O importante É isso Vai dar tudo certo Vai passar por isso aqui Vai ainda lembrar De tudo isso aqui Ah, é assim Quando o outro fez Sofrer isso Isso, aquilo Vai dar risada Vai passar por isso Nós somos guerreiros É, claro Nós nascemos nos anos 90 e 80 Então é isso E não vai acontecer nada com vocês Vocês não vão morrer Porque eu não vou deixar Pronto Bora Mana Mana Voltei Começou, Yoko Voltei Essa somou Essa soluna aí Essa soluna aí É americana Ela Ela estava Ela está na minha listinha Ela é americana? Ah Não tem problema Eu mandei o convite Aí ela mandou Eu que sou o pé rapado Eu não vou conseguir alguma coisa O que é que tem a ver O que é que tem a ver O que é que tem a ver A pessoa ser americana É, eu vai É, você vai estar certo Mano Eu tenho que parar Você, você é muito negativo Sou Irmão, a mulher pode gostar de você Não, eu, Gabriel Ah, eu É a classe do Gabriel Do Dert Ele começou com a armadura Então até estranho Todo mundo tem Sabe a armadura da panela, amigo Começa com 150, pô De armadura Frigideira não tem tanto Epa, 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 epa Mas frigideira pode pôr tampa Porque se vier um hambúrguinho gostoso Você pode usar, né Oh Dependendo da frigideira tem tampa, nós É, é, pô, tem uma frigideira que tem tampa de vidro É, bonitona Ainda que se você tem uma frigideira com teflon ainda melhor a mão, velho Cara Cara, todo mundo Não é o que Não é o que Todo mundo tem o seu valor Cara, eu 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 Como seria o Opensurge? O problema é seu, mano. Se você quer dar aquele buraquinho, eu não vou dar. Opensurge. Não faça suas palavras as minhas. Mas os seus sentimentos e os dedos estão próximos. Que lindo. Que isso? Não vai doer nada. Não vai doer nada. Vai ser um picadinho. Não adianta, Spare. Minha personagem corre mais que você tem, Spare. Sai fora, vai pra lá. Não adianta, minha personagem é mais rápida que o seu. É rápido, mas não vai chegar e fazer isso não. Sai pra lá. Cadê? Soldar e reparar, fodeu. O que é isso? O que é tudo isso? É o chamador. É o chamador. Soldar o bagulho ali agora. E agora? Eu vou lá, pô. Saudações a mandioca. Ô amigo. Ô amigo. Eu vou saudar a mandioca. Caramba, eu sou o da um. Ah tá, eu sou o da um. Só certo eu não se desci aqui. Eu não vou. É, eu não sei. É, eu não sei. Sai daqui. Não pulando em mim não. Olha o outro pulando no meu churrasco. É isso. O que é isso? Ah, você nem está ficando inteligente, conforme vai passar, né? Que que é isso? O cara pulou um fogo, velho. Descerável. Eu não sei. É, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tem um apoio aí. Aproveita, tá? Se tiver sem munição, cola no apoio e turbina no botão de ação. Cara, eu não sou uma pessoa assim muito negativa não, cara. Mas o meu problema maior, cara, é confiar, tá ligado? Ô Derek, essa você já fez aqui, né? Já. E agora? Só matar Rubi. Eu tenho um, eu tenho um, eu tenho um sério problema, cara, em confiança. Ah, é? Ô, Magomado. Segunda-feira eu começo a jogar o jogo do pessoal. Eu já anunciei aí. E... tá. Sei lá, mano, eu sempre acho que as pessoas vão me fuderem. Aí eu vou começar com a Demonstration com o Derts chegando na frente. Tá. Sei lá, mano, eu sempre acho que as pessoas vão me fuderem. Tá, porra, vou adicionar o carrinho. Ô, filho da puta! Quinta e cinco conto, mano. Ô, não tem um pipitititura aí, não. Na Steam Verde não tem isso daí, não? Pô, o problema é jogar online, né? A Steam tava cinco conto, ó, mano. Qual é o preço que tá agora aí? Dá uma olhada aí, dá uma olhada aí, né? Se tiver de graça, tá beleza, assim. Não tá na linha, não. Espero ganhar o desconto pra um real. Olha aí, olha aí qual é o valor que tá na Steam aí. A Epic tá 55. Pelo amor de Deus, mano. Olha, olha... Olha na Steam, pô, como é que tá? Deve ter evitado quase isso. Deve ter evitado quase isso. Alô? Alô, Negos. Fechar pra um jogo de graça é quando eu vi, né? Deixar pra um jogo de graça é quando eu vi, né? Deixar os caras trancados. Eu tô pegando a mania do... Eu tô pegando a mania do... Deixar os caras trancados. Eu ia, eu ia fechar na cara de um ali. Pena que você não conta... Ah, eu sei. Tá dando conta de graça aí, tô ligado. Deixa eu abrir aqui. Mas eu sei lá, o mago... Olha, mano, a Epic... Você tá fazendo ótimo, time. Continue assistindo o que eu faço, né? Eu sei, né, mano. Também não tem como comparar, né? Tipo, a Steam tá mais ambos no mercado. Mas é que... Sei lá, velho. Não me vai. Eu prefiro a Steam. Eu só entro... Eu só entro lá pra pegar o jogo de graça. Só... Pra mim, tá bom. E... E outra, ô... Mago, você tá ligado, velho? Eu gosto mais da Steam, velho. Até a Steam tá atualizando. Vixe, eu vou levar uma vida pra fazer essa bagaça. Eu gosto de... Mas se... Vamos olhar aí pra tentar o preço aí, né, pô. Todo dia nós estamos aqui. Vocês estão jogando todo dia agora? É. Todo dia. Nós pegamos um íntimo aqui pra jogar isso aqui. Eu queria ter... Eu queria ter... Até... Até aparecer outro jogo legal, né? Que a galera... Ah, ô... Você quer ainda ter? Eu vou dar um jeito, então. Viu, Link? Só que... Vai dar pra jogar com a gente. Cê que sabe. O que? Ah, não. O PPP, depois lá... O Poala, né? Por fora. Não, não. É... É original. Só que a Steam não vai saber. É aquele negócio. Você põe no PPP, faz o PPP. O PPP, você põe debaixo da Steam. Da Steam, você manda buscar o ativo e... É o cara velho. Ele foi atrás de você. O PPP. O PPP. Você põe debaixo da Steam. O PPP... Pô, é essa? Cadê o apoio? Ô, bichinho... Ficou sem as pernas, né, fi? Doeu! Carai! A mulher que grita só aparece pro mundo. Cê tá aqui? Como é que cê foi pra lá e deixa eu falar, vai. Tem dois dirt aqui. Cara... Pera, como é que cê foi pra lá e voltou, deixa e voltou. Meu personagem na lentidão anda rápido, pô. Não, é que... sei lá. Tem um cara igual, tem um cara igual. É que eu não boto skin, tá ligado? Eu não uso nenhum skin, não. Ah, quem que eu apoio? É a Vulcan. Vem aqui, o eixo de gráfica. Cadê ela? Ele. Vem aqui, motor gráfico. Cadê ele? Ah, o motor gráfico tá aqui. Vem aqui! Isso, obrigado. Cova-me, reload. Vem munição, tô cheio. Não, cola no apoio. Pega a munição dele e depois cê vai lá comprar. Fica mais barato. Você tem falado com o Dog? Queria que eu trouxe uma revista para ler. Conta, tem ou não? O Dog, eu mesmo não tenho falado mais. O Dog deu uma sumida. Ah, o Dog... Veja ele live de vez em quando. É, teve uma live que eu tava fazendo que o Dog apareceu. É assim né, amor? É que ele tá jogando com a galera lá do Fortnite, né? Então, ele tá pegando pesado no Fortnite. Consome. Vem! É, tem ou não. Olha, quando começou esse negócio do Fortnite. Nossa, o quê? Ele vai jogar todo fim de semana com ele. Todo, todo fim de semana eu jogava o cara. o dog tem uma teve uma fase difícil da porra morar com a mãe aí o padrasto ficar mexendo o saco dele e ligava até a internet velho sabia é isso coitado do que passou e hoje ele tá morando com a namorada o que deu certo as coisas é eu tô que deu certo cara eu vi aquele menino eu acompanhei a adolescência do dog não só do dog como do exterminador também não é acompanha o crescimento de ser menino que eu entrei o grupo aqui um pouco mais tarde mas eu vi esses meninos crescer moral você tá com o que com 18 agora hoje tem 20 o dog tinha o que o dog quando a gente conheceu o dog o dog tinha 14 anos quando a gente conheceu o dog é ele o estaminador tinha 13 também era tudo moleque velho é o moleque cara que só falar palavrão que ficava de zoeira foi mal foi mal ainda bem que não tem fogo amigo velho ah valeu me da munição me da munição cuidado com o cano que tem ali velho ele solta no apoio joga o cara eu acho que quem entra na calça em todo dia eu sou o mais novo na calça não eu sou o mais novo eu sou o mais novo o mais novo o mais novo eu entro aqui eu tenho um ano e pouco um ano e pouco eu tô aqui na calça eu fui dezembro do ano retrasado eu fui dezembro do ano retrasado eu fui dezembro eu fui dezembro eu fui dezembro do 22 eu entrei aqui em 22 eu fui dezembro de eu não minto aqui gente eu fui dezembro de 22 ou foi em janeiro ah espera que eu fiz tá com menos de dois anos aqui a gente já uff já fez um monte de coisa já a gente usava várias até skype a gente chegou a usar pra se comunicar a gente usava até esse Tudo bem, pessoal? É que... O cara tem história, né? O cara com escaloteiro começou a fruter com ele, mano. Eita, eu achei pulando ali. Natsuno! O Z da motosserra levou um empurrão da porra do vapor. Esqueci. Porra, eu esqueci de pegar a porra da... 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 do cara da... do cara do puto, viu? Tu viu, Night? Vi! Ela levou um empurrão do caralho! Estérica! Eu ri demais com ela. Mas já que no normal ela é fácil. Mas não raste, mano. Eu decidi pegar a joia, caralho! Não! Ai, ô Mago, eu esqueci de deixar os comentários, velho. Esqueci que eu tava online. Ô Mago, é o seguinte, o jogo do Kong não saiu... Tem de novo. E se tem de novo, já sabe, né? Complicou. O que? É! Eu fui atrás, mas não foi nem pra mim, Mago. Eu quis mais ir atrás por causa do The Ninja mesmo. O The Ninja quer jogar o jogo, velho. E aí... não tem de novo, né? Então... já é. E aí... É ele! É ele! É ele! É ele! É ele! Eles tão certo! É o direito deles, né, velho? Tá vendo que eu tô sendo irônico, não? Caralho! Eles tão certo, né, garoto? Eles tão certo, né, garoto? Os caras investiram tempo, dinheiro... Você não tá vendo que eu tô sendo irônico. O que eu acho errado é que os caras colocam um preço muito alto, velho. É porque AAA é tua resposta, velho. Cova-me! Reload! Se o jogo fosse... E ainda vinha com um monte de conteúdo... Se o jogo fosse a metade do preço, 150, amanhã é... 300 palmas, amigo! PORRA! Ele não pode nem chorar, tá ligado? É, velho! Aí, caralho! Sim! Pô, 300 palmas? É uma feira, velho! Para com isso! Uma feirinha pra passar duas semanas, velho! 300 palmas, minha mãe... A Soluna respondeu quando eu chamei ela pra jogar, né? Ela disse assim, é... Vai ser objetivo, gente! Waiting for the damn game to load, né? Até os americanos reclamam da pôr que o jogo demora pra abrir, tá ligado? Claro, é tudo igual, né? É foda! O ping dela é menor, tá ligado? O ping dela é 64, ó. E o daquele cara, 40. 30. Já ia contar que nós estamos no Brasil, que a internet é luta pra cacete. Eu falo que... Em questão de PC... Em questão de PC... Os nossos PC... É pra ser relativamente mais fraco do que uma pessoa média americana, tá ligado? Ah, eu já recebi uma proposta, assim... Ah, é suposto que você precisa pegar 12 mil! Ela trocava a internet pra um giga. Cara, eu... Eu vou pagar o mesmo valor, porque assim... Eu sou o primeiro da rua aqui. A minha, ela não é... A minha, ela não é... A minha não... Puxa, né? O que eu achei da internet foi aquela porra daquela internet lá... Que só queria que você fizesse e fizesse contrato. Que é ela antiga lá aqui, que foi vendida pra mim? GVT? GVT. Esses caras são filhos de uma puta, cara. A GVT é uma bosta, né? Cara, eu lembro que a negada falava tão bem na GVT, tá ligado? Aqui foi uma desgraça, a GVT. Eu não queria saber de quanto ruim pra eu saber do povão, não, ué. Sabe por aquela que... Mas era... Mas era porque eu... Eu usava... Eu... Eu usava, cara, internet via rádio na época da GVT, tá ligado? Aí pra mim a GVT via ser foda, né? A GVT não queria saber do povão. Só queria saber que a gente ia de alta... 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 Eu sei que eu não... Eu não preciso de alta... Olha, cadê o negócio aqui? Quem vai fazer aqui? Tô aqui, meu filho. Aqui, ó. Tô aqui, meu filho. Tô aqui, meu filho. Faltam só um? Não mata o bicho, não. Faltam só um. Tá. O cara lá viu o bicho ali. O cara lá viu o bicho ali. Eu quero saber quando é que eu vou ter internet 2GB na minha casa. Eu só uso 200Mbps, satisfeito. Filha da puta! A porra do cano. Olha o Delt, mano. Ele não perde velocidade mesmo. Vai dar um problema aí. Tá por quê? Depois que chega no nível 25... Tô sem manhã. Vai dar um problema. Quando chegar ao monte do carro... Vai funcionar uma internet. Eu mudei pra fibra. Cadê? Mataram o cara? Eu tô aí. Eu tô aí querendo aprender o apoio pra pegar a munição dele. É isso que eu tô indo. Aqui mudou... Aqui mudou pra fibra, né? Aqui é fibra também. Aqui é fibra também. Uhu! Esta vez, todos vivem. Ou seja, de giga. Eu aceito a guardada. Tem a minha internet... Meu cabo é... Sempre cem. A maioria é cem, 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 né? Então, o cabo... O cabo... Aquele cabo azul, né? É. Ele é preto. O preto ou o vermelho, né? O vermelho... Se você olhar a ponta dele... A ponta dele é cruzada. Tem uma alta e uma baixa. Uma alta e uma baixa. Uma alta e uma baixa. Quando você olha o cat 5, ele é todo reto. Opa! Eu me sinto generoso. Não investimento. Você é muito bom. Você vai notar que tem diferença do que no ouro. Legal. Provavelmente em todo momento. Aqui. Para diferenciar a ponta que vem com a ponta que vem com a ponta que é negativa. Então, ele tem um ponto alto e um ponto baixo. Um ponto alto e um ponto baixo. Esse é o cat 6. E normalmente o cat 6, ele tem uma blindagem na ponta. Na lateral da ponta. E a de quanto? E a velocidade dele é quanto? E a giga também? E a giga também? E a giga também? E a giga também? Só para o jogo. Mas aí você tem que trocar. Se você tiver... Corteadores... É... Replicadores... O que for, você tem que trocar tudo para... 10, barra 100, barra 1000. É... A questão não serve nada, né? É... Está ficando bem, pessoal. O daqui já está preparado para alta velocidade aqui. Puxi! Vai prender os caras ali, é? O cara prendeu a galera ali. Puxi! Eu tenho um... Meu irmão! Pô, o cara? Pô, foi tu não? Está espalhado na casa inteira, né? Deu solta abaixo. Está cortado. Está muito baixo. Eu tenho routers na minha casa inteira, né? Então, assim... Eu tenho uma... É ridícula... No meio da casa e na ponta da casa para meter os clientes. Poder... Não perder o sinal de internet de forma alguma. E também, assim... Os computadores que eu utilizo para trabalhar não ficarem offline. Só que o barra 200, meu irmão. Nossa, mano. O roteador barra 200 é uma paulada, meu irmão. Paguei quase 400 paulas no roteador barra 200. Está pesado. Eu estou doido para pegar a internet de 1 giga, velho. Aqui é 600, mas eu quero pegar a internet de 1 giga. Não peço aí no roteador. Pega bem no cubicinho. Pega bem no cubicinho. Pega assim... Pega assim... Pega assim, esse cara está fazendo promoção, né? Você fica 1 ou 2 anos, né? Com... Com ele de 1 giga e paga sei lá... 100 reais... 140 reais o máximo. Porra! Pega isso do que a internet comum hoje em dia. Pega essa promoção aqui, velho. Pega essa promoção aqui, velho. Porque você, por assim... Se você fideliza... E você começa a... Eu pago 70 ainda. Você vai falar assim, ó... Eu uso a minha vez. Só testa aí. Você é um natural! E o melhor ainda é se você tiver 5G, se você tá na sala de sua casa, aí vem uma visita, você fala assim ó, usa aí meu 5G, o cara vai ver que você tem 1G de transferência, o cara vai ter que baixar em filme dele com o celular, né? Esse 5G não fake pad, puta que pariu, aquela porra é rápida. A boi, ó, vamos ver que o pot está abrindo e o tempo está correndo. O fake pad de 2010, com 5G, a internet aqui quer, com outra vista, com 250, cara. É rápida pra caralho, aqui eu tô pagando 90 por 1 de 600. O problema é o seguinte, a diferença do 5G pro 2G, é que no 2G, alcance é monstruoso, né? Mas o 5G ele é muito mais rápido, mas tem que ficar muito mais perto do roteador. Não é o contrário não. Não, 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 não. Ele tem um monte de distanciamento, é, potência, por distração do jogo. Ah, ele saiu, ele deixou dinheiro. Ah, eu aviso, eu usei uma 5G no thinkpad, que eu peguei um teto que tem que poder sair. Bicho, eu tô na hora de 250 de velocidade. Então, o roteador que eu peguei da TP-Link, esse novo, é assim. Ele tem, no 2G, um alcance até 500 metros, ou seja, 1000 quilômetros. Mano, eu vou do outro lado da rua pra pegar sinal de internet no celular. E o outro, é, sendo que eu não se fugir, é 100 metros. Não cai, a coisa é que eu percebi. Não cai, se ele resiste, eu fico assim. Não, não cai, não, tá bom? É, não sou eu de vencer. Seria, eu já postei no Wishpad. If any sets are in the faces, it's a sal. Fail! Fico assim, ó. Parado, torado, não cai. O sistema está pronto! Pelo menos que eu tive, meu Deus. É, o piloto é rápido pra caralho. Porque a maioria dos aparelhos que a gente usa, notebooks de 2012 pra cá, não... A maioria não tem, não funciona, cara. Ele é assim, tem que focar. E esse é só o terceiro É só um externo USB, atualizar a bio da placa, mando o notebook e pra cá Eu peguei o Fiddy para fazer o special mas tem um flashbone Um dos bichos que eu vim depois. Caraca, eu fiquei assim que eu vim atrás. Esse bichos que eu vim quer. Desgraça a mim é... É o backpuff do... do empresário. Falta ativar só mais um. Back to the atrium! The battles in there are pipes are fantastic! That's all the water we need! Well played, well played! Oh, I can take a bath! You're natural! No one ever wears anything interesting anymore. People don't take the time to dress up. Hummm... Não, nós estamos sem apoio. Laca, essa aqui vai... Essa aqui vai ser a minha saideira, eu acho. Ah, que esse trick! Ha! Rádio... Quem diz que o Mison está entretenido? Eu acho que vamos ficar mortos! Minha companhia está vindo! O que você tem uma barriga e uma bebida? Estou acordando muito cedo porque vou trabalhar e vou ser fome. Estou trampando com o que? Estou tentando aqui, está malvido. Estou tentando. Então estou trabalhando... Estou tentando. Estou tentando. Eu devia acordar sete horas, achei sete horas da noite em casa. Oh... Tentou um tio? Mais Zs no caminho, vá e mostra-lhes como tratamos o turnstyle jumper. Espera um tio, me atrapalha. Não está sendo nenhum trabalho, não. Estou com um problema muito sério, uma de ansiedade. Outro. Algo clave está fazendo de volta. Na Steam, quanto? Caralho, a promoção... Tem que esperar a promoção, porque... Está caro, não. Para ganhar cinco reais, não! Cuidado! Não há nada! Eu soube isso! Não, esse aqui eu comprei mesmo. Foi R$ 4,00. Os pobres que se lascam... Espera vir de graça. R$ 4,00. R$ 4,00. Provavelmente tem um morto aqui. Mistério entrou no jogo. Essa soluna é roubada, viu mano? Matou atrás, viu? Cinquenta ali. E o Fosternator toma R$ 1,00! Não, por que você fez isso? Tome! Isso vai fazer um desgraçado! Mais caixinha, eu tô achando um monte de caixinha. Também. Mas não toca nem meu nem meu. Eu achei um monte de caixinha. Impressionante isso, quando eu não tô gravando eu jogo bem. Filha da puta. É a pressão... Pressão da... Pressão da... Pressão da... Pressão da pessoa... É... E... No live piora ainda. Ah... Não me importe se eu fizer. Pessoal com a arma cheia! O escudo é tudo cheio. Caralho! Agora o dinheiro se tornou inútil. Agora o dinheiro se tornou inútil. Agora o dinheiro se tornou inútil. Não investimento. Põe-se algo para você. E... E... Ah... Eu douco! E... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu morro apenas! Eu não vou ficar com essa porta! Pum! Eu não vou ficar com essa porta! Eu não vou ficar com essa porta! Caralho, moleque! O maluco morreu, mano! Saiu do jogo, vai ser foda-se! Ei! Você me quer ir atrás? Me dá pra pegar uma! Foda-se! Eu vou logo com essa porta! A menina é da motosserra ali! O maluco morre... O cara morre quinta da partida, mano! O cara morre quinta da partida, mano! O que? O cara morre quinta da partida, mano! Vou morrer, vou morrer, vou morrer! Minha PRE aqui! Foda-se! 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 E isso é apenas o primeiro caso! Deixe! Aimetria! Foda-se! Assim que eu comi m desligo! Foda-se! 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 E se which one is foda-se! O cara morre, eu saco-se! Ah, mas tem um cara no jogo. Olha o cara aqui nessa nossa frente. Não é o Gabriel? Tem um... Ah, entrou um demolidor. Ah, é um nerd. O Gabriel que tá aí sou eu, cara. Mas ele que tem um cara no jogo. Não, até chamei o Soluno, né? A Soluno e esse outro Ward aí, o Ward. Que bom. Ah, é um Terminista. Que bom. É tudo o Victor Aldo, né? Agora é o quê? É o Victor Aldo aqui. É o Victor Aldo. É o Victor Aldo. É o Victor Aldo. É o Victor Aldo. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. É o Victor Aldo. É o Gabriel aqui. E aí, Gabriel. É a... O que é que vocês estão? O que é que vocês estão? Ah, é o Gabriel. Ah, é o cara de sero, o cara de sero filha da puta. Não como você, amigo, mas bem que gostaria. É lá, ele. Tem um Gabi e outro Gabi? É, tem um Gabi. Eu sei que você achou a pirária. Tem três Gabi. Como é que tá aí, Gabriel? Fala igualzinho, né? Pelo menos aproximado, né? Ah, é legal. Eu quero ir embora, Gabriel, você está indo para o outro lado, a gente move! Nossa, mano, vê esse smoke com o carinha ali, velho. Lá ele. O cara já matou o Hugo. Ah! Ah, é. Ah, é. Ah, o que é que você está indo? Ah, o que é que você está indo? Não tem ele ainda. Não tem ele ainda. Ah, o que é que você está indo? Ah, meu Deus. Ah, que você está indo para o outro lado. Olha como isso, não é? Ah, meu Deus. mandei a moto, mandei a moto pra ele fazer o motor, motor não né, do cabeçoto, foi sexta-feira foi até ali, foi até rápido né bom né é, gastei uns mil e quase mil e duzentos conto carai boa amigo, não foi tão bom amigo não foi tão bom pior que não, pior que não foi barato, achei que ia ser mais eu gosto sim, pô, de amigo rico, faz cinquenta reais é, queria rir, é, rir queria eu agora, agora ainda ficou faltando um o CDI o CDI do comando dela e aí galera, vou encerrando por aqui, valeu, valeu foi não, encerrando a live aqui valeu 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 o E aí E aí